Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Ad, vamos ver como é o novo pacote de serviços da conta do Banco Pan. Conheça as novas condições da sua conta Pan, Ad. Sabia que você pode fazer saques gratuitos na conta Pan, saque tradicional, quatro saques gratuitos por mês, taxa de seis reais por saque extra, limite de mil reais por dia, pode ser feito na rede 24 horas, condição válida a partir de zero, é de um né, de nove de dois mil e vinte e dois que é hoje, esse pacote tá aí em vigor. E você ainda pode contar com as vantagens, PIX, saque e troco, 100% gratuito, limite de 500 reais por mês, pode ser feito em casas lotéricas e nos estabelecimentos cadastrados, clique aqui e saiba mais sobre essa facilidade, aproveite as facilidades da sua conta. Pronto, Banco Pan, o informativo do Banco Pan, porque mudou as regras da conta. É isso aí, gente, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser uma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra, ser feliz, Moderninha Smart, com câmera na frente, primeira atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, PagFone também. São sete máquinas, deixo o link aí de mercado pago com o PagSeguro, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todos que compram as máquinas aí nos links que você ajuda o canal. Quando eu passar os comerciais, veja os comerciais no vídeo que você ajuda o canal, se inscreva, embaixo do vídeo tem a palavra inscrever, se é vermelhinho, as letras, você se inscreve, é só clicar. Clica no primeiro sininho e dá o likezinho, vamos junto, que coisas vão acontecendo. A conta de serviços da conta do Banco Pan, tchau, tchau, um abraço.